Em 2009, após o vazamento de etanol do Terminal Público de Álcool do Porto, algumas casas da Vila Becker foram atingidas pelo combustível. Devido ao perigo de explosões, aproximadamente 30 famílias tiveram que se retirar do local e passaram a viver de aluguel. Após o acontecimento, a Companhia de Habitação do Paraná Coapaiapa firmaram um acordo para a construção de 400 casas no bairro Porto Seguro e, assim, realocar as famílias que deveriam ser retiradas da área de risco. Mas alguns moradores que ainda permanecem no bairro não querem deixar suas casas, alegam estar sendo prejudicados e exigem uma indenização. As casas que foram construídas no Porto Seguro não é compatível com a que eu tenho. Eu tenho o meu comércio, o qual é o meu ganha-pão, o meu serviço, da onde eu tiro o meu sustento e com a minha casa junto, que dá no total de 298 metros. Então, não tem como, é inconcebível entrar numa casa de 52 metros. Isso, nem imaginação eu vou conseguir entrar lá. Então, eu quero que o governo, a APA, no caso, construa o que eu tenho, ou me pague ou compre em outro lugar para mim o que eu tenho. É isso que a gente quer. Ninguém está batendo o pé aqui para ficar na área. Nós sabemos que essa área foi considerada uma área de risco devido ao grande vazamento do Terminal Público de Álcool, que aconteceu em 2009. Mas a gente quer o que é justo. A gente quer os nossos direitos respeitados como moradores, como cidadãos que nós votamos aqui. Inclusive, nenhum governante veio até a vila conversar com a população, perguntando se estavam todos a contento aqui com esta relocação, com essas casas a qual a APA está entregando de 52 metros. Nenhum vereador veio até a vila conversar com os moradores, se todos estávamos satisfeitos com esta relocação, com esta casa. Esta casa ajudou muita gente que tinha barracos aqui, casas humildes. Para eles foi uma vitória, para eles é considerado lá um palácio, mas para o meu caso e para os meus vizinhos que ficaram aqui e não vão sair, essa casa não nos contenta. A moradora Simone Aparecida Leone mostra um documento do ano de 2010, feito pelo representante da APA, lhe garantindo uma indenização que permitiria ter uma casa com a mesma metragem referente à sua atual. Eu estou com um advogado também, porque a APA fez um acordo comigo judicial, me deu uma escritura pública, na qual fez o compromisso de construir para mim os 298 metros e não cumpriu até hoje, isso já faz quatro anos. Estou buscando na justiça esse direito meu, que é realmente só o que eu tenho. Assim como ela me deu esse direito de construir os 298 metros, ela vai ter que dar o mesmo direito para todos os meus vizinhos que aqui ficaram na Vila Becker. Os moradores que possuem comércio na Vila Becker se sentem prejudicados com todo o impasse referente às suas casas. Estou sendo bastante prejudicada, a metade da vila já saiu, foram 200 e poucas famílias que foram contempladas com esta casa e isso me prejudicou bastante, no meu comércio hoje se defasou bastante devido a essa atitude da APA, que no caso nesse documento que eu mencionei antes, anteriormente, eu tinha prioridade de estar sendo construído lá o meu comércio, eles não cumpriram isso, então hoje eles tiraram o meu serviço, tiraram a minha renda e estou sendo bastante prejudicada sim. E isso é outra coisa que eu vou cobrar na justiça dele, que eles vão ter que me devolver tudo o que eu tinha aqui na minha vida, aqui no meu comércio, aqui na Vila Becker. Mais de 100 moradores procuram chamar a atenção colocando faixas nos muros de suas residências pedindo pela indenização. Uma delas é a dona Nilda Gonçalves Santos, que também reclama por não poder fazer nenhum investimento em sua casa, com medo de perdê-la. Eu quero indenização, porque eles nos enrolaram tanto, falaram que era para a gente escolher ou indenização ou as casas, as casas que eles construíram lá não condizem com a minha casa. Então eu quero indenização. Ou então eles que me deem uma casa igual a minha, na mesma metragem, no local bom, que eu possa ter condições de ir no meu médico, no mercado, como aqui eu tenho tudo perto. Então eu quero uma casa como a minha. Eu não quero explorar ninguém. Eu quero os meus direitos, tanto como cidadã, como idosa. Porque no Estatuto do Idoso, diz que eu posso escolher onde eu quero morar. Eu tenho que escolher onde... Eu tenho que morar em segurança e que tenha todas as coisas que eu preciso. E lá não. Lá é um local muito longe, não existe nada disso. E lá outra. Eles querem dar uma casa inacabada, como eles estão andando. Não tem piso, não tem muro. Como que eu vou viver sem segurança? Meu marido trabalha, chega de madrugada, vou ficar sozinha? Eu não aceito. Eu não aceito a casa lá, não vou para lá, não quero ir. E eu só quero indenização ou que eles me dêem outra casa igual a minha. Cansados de esperar por uma solução, essas famílias tentam obter a ajuda de advogados em busca de seus direitos. Todos eles disseram que nós temos direitos sim. Porque a APA vem dizer para nós que aqui nós não temos direito de indenização. Porque nós somos poceiros, que nós apossamos das terras. Ou se você for fazer um cadastro, um levantamento, Paranaguá, 30, 40% é de gente que mora em área irregular. Que de repente o interesse deles pela nossa área aqui. Por quê? Tantos anos, como eu te falei, teve alagamento aqui, teve a poluição, vazamento do álcool. Nunca ninguém deles veio aqui dizer para a gente vocês querem mudar daqui. Nunca ninguém se preocupou. De repente, essa preocupação conosco. Por que isso? Ah, moramos em área de risco. Claro que nós moramos em área de risco e nós não escolhemos. Nós viemos de acordo com a nossa condição. Era o que dava para nós ter. Se agora eles querem tirar a gente, a gente sai. Ninguém está dizendo que ele não precisa sair. Mas nós queremos sair com os nossos direitos. Não para onde eles querem, como eles querem. Nós queremos sair como nós queremos e como nós podemos ir.